Você provavelmente já ouviu falar a expressão autodefesa psíquica e proteção espiritual. Se você não ouviu falar, vai ser muito simples perceber o quanto esses dois elementos são importantes na sua vida e o quanto a compreensão das leis naturais envolvidas nesse processo pode ajudar você a ter uma vida muito melhor. Por exemplo, certamente em algum instante da sua vida você já chegou em casa ao final de um dia de trabalho praticamente esvaído das suas forças, sem energia para fazer outras atividades. A única vontade que você teve foi de se atirar no sofá e descansar. E você muitas vezes não entende por que se desgasta tanto, por que se cansa tanto, por que o seu corpo sente tanto, por que a sua mente fica com tanto cansaço e por que você se sente num estado de tanto esgotamento. Não é apenas um cansaço físico comum, não é apenas um cansaço mental comum, é um cansaço energético. Para compreender melhor a questão da autodefesa psíquica e da proteção espiritual, é importante que você entenda o que é a aura. Você já deve ter ouvido falar da expressão aura, perianto, psicosoma, corpo de luz, entre tantos nomes que essa energia leva. Esse corpo espiritual, como dizia na Bíblia Paulo de Tarso, este campo de energia que nos envolve é a consequência daquilo que nós pensamos e sentimos. Para você entender melhor, compreenda que o ser humano é uma consciência que habita um corpo físico e no momento que essa consciência entra dentro do corpo físico e dá vida ao corpo físico, ela reluz, assim como uma lâmpada, quando está desligada e é conectada à energia elétrica, se acende. O nosso corpo físico só é aceso graças à consciência espiritual que vive dentro dele e magnetiza nele uma força maior. E a partir do momento que a nossa consciência está presa, está presente no corpo físico, ela magnetiza o corpo físico, oferece a ele um fluxo de energia, oferece a ele a conexão com o grande Espírito Criador, com a força do Cristo. Ocorre que uma vez que essa energia, a nossa consciência, o nosso espírito, está dentro do nosso corpo físico, tudo o que pensamos, sentimos, agimos, tudo o que nos alimentamos, tudo o que fazemos, interfere na melhoria ou no decréscimo da qualidade dessa energia. E o conjunto de todas essas forças que estão relacionadas ao seu espírito, à sua consciência em si, mas principalmente as emoções, os pensamentos e os sentimentos que você tem, constrói este campo de energia. Dão força, dão vida ou tiram força e tiram vida à sua aura geral. Aura do latim quer dizer sopro, ou seja, é o sopro de luz que habita em cada ser que energiza todas as partes do seu ser, do seu corpo. Então, a qualidade da energia que você pensa e sente, magnetiza uma vibração no seu corpo e o seu corpo passa a ter mais ou menos saúde em função da sua aura. E é aí que as doenças do corpo físico podem começar a surgir. Quando a sua aura, a sua energia pessoal, baseada nos aspectos da sua consciência, baseada naquilo que você pensa e sente sobre a vida, nas emoções que você tem diariamente, quando essa aura é debilitada, o seu corpo físico, de forma óbvia, consequente, receberá essa influência negativa. Então, eu estou aqui pensando numa situação ruim do trabalho, eu estou imediatamente despejando no meu corpo físico, por sinal que a minha aura, que a minha energia, meu campo energético, passa para o corpo físico, de que as coisas não vão bem. A preocupação que eu tenho internamente reflete no que o meu corpo vai manifestar. Por isso que a linguagem do corpo, estudado por tantos pesquisadores, é importante. Porque realmente aquilo que você pensa e sente vai somatizar. Soma, quer dizer, corpo, vai trazer ao seu corpo aquela energia, aquela vibração densa. E é engraçado que nós temos o sistema dos sete chakras, amplamente estudado há 9 mil, 10 mil anos atrás pelos hindus, aparece nos Vedas, numa literatura sagrada hindu. E essa visão dos chakras que hoje ganhou o ocidente, que grande parte do mundo já conhece, fala dos principais centros de energia que nós temos no nosso corpo físico. E o que é muito legal desse processo? Que tudo que você pensa e sente, se caracteriza, se configura em uma categoria. Então, quando eu penso e sinto coisas do meu trabalho, da minha vida material, da minha energia de base, da minha energia física, eu estou me relacionando ao primeiro chakra. Quando eu penso questões do prazer pela vida, dos relacionamentos com outras pessoas, do relacionamento que eu tenho comigo mesmo, da minha autoestima, da minha autoaceitação, do meu autoamor, eu estou falando do segundo chakra. Quando eu me relaciono com o meu poder pessoal, com o que eu sinto de emoção, com a minha iniciativa, a minha alegria, a minha tristeza, a minha força interior, a minha força de criatividade por ação, eu estou falando do terceiro chakra. Quando eu destaco os pensamentos que referem-se ao amor ou a falta de amor, aquele sentimento de altruísmo, aquele sentimento equilibrado de verdade, aquele sentimento de compaixão e aquele sentimento de tolerância pela força do amor, eu me refiro ao quarto chakra. Quando eu falo da minha expressão, quando eu falo da minha materialização de objetivos, da minha capacidade de falar, da minha capacidade de se comunicar, da minha capacidade de expressar ao mundo aquilo que eu penso, eu estou falando do quinto chakra. E o quinto chakra é o chakra responsável por colocar para fora aquilo que ainda é sutil. Quando eu estou falando das questões das preocupações, dos pensamentos, da capacidade de cocriar o mundo, da capacidade de agir com base em pensamentos, da capacidade de discernir o que deve e o que não deve ser feito, da capacidade de ancorar os pensamentos a respeito de tudo o que me envolve, eu estou falando do sexto chakra. E quando eu estou pensando na minha causa maior, na essência do meu espírito, na minha ligação com Deus, na força que vem do alto, na causa da existência, eu estou falando do sétimo chakra. Onde é que eu quero chegar? Tudo que você pensa e sente será departamentalizado. Quando eu pensar coisas de tristeza, vai para o terceiro chakra. Quando eu pensar e agir com coisas de falta de compaixão, de falta de amor, vai para o quarto chakra. Quando eu não conseguir verbalizar, quando eu não conseguir materializar meus sonhos e projetos, e minhas ideias, desemboca este equilíbrio no quinto chakra. Quando eu tiver pensamentos inapropriados, quando o meu pensamento não for uma cópia do pensamento ideal, do pensamento divino, e eu for pessimista, e eu pensar só besteira, e eu usar minha mente para me preocupar ou para criar coisas ruins, isso vai refletir na energia do sexto chakra. Quando eu tiver problemas de autoestima do segundo chakra, quando eu tiver problemas de base, de estrutura, de dinheiro, de emprego, de trabalho, de casa, eu estou falando do primeiro chakra. E aí acontece o seguinte, tudo aquilo que você pensa e sente sobre você, acaba que considerando, desembocando e gerando um fluxo negativo naquele ponto da natureza do pensamento e sentimento que você tem. Ou seja, o seu corpo recebe as influências daquilo que você pensa e sente por vibrações, por frequências. E até por isso que cada chakra é associada a uma cor. Então, o vermelho associado ao primeiro chakra, ele fala de uma vibração mais densa, enquanto o violeta associado ao sétimo chakra, fala de uma vibração mais sutil, mais conectada com o bem maior e com a sutileza das coisas espirituais. Isso não quer dizer que o vermelho é ruim e que o violeta seja a melhor cor do mundo. Não, mas são aspectos mais sutis ou mais densos, de acordo com a densidade da vida ou do mundo extrafísico. Agora, nós estamos fazendo toda essa introdução para explicar a questão da autodefesa psíquica e da proteção. E isso acontece de uma maneira muito interessante. E essa introdução, ela é importante para você perceber que nós somos corpos de energia. O que nós estamos vendo é o nosso corpo físico, mas nós somos um campo de energia. A física já fala que no universo só há dois tipos de coisas, matéria ou energia. Só que matéria é energia condensada agrupada. Então, teoricamente, energia é a matéria que ainda não foi condensada e agrupada. Nós somos energia. E essa energia mais sutil ou a condensada na forma de corpo físico fica interagindo conosco e construindo que nós somos o tempo inteiro. E tudo que pensamos, sentimos e acreditamos também reflete na qualidade de tudo isso. Aí que entra o processo da autodefesa psiquiproteção energética. Se todos nós somos corpos de energia, temos a nossa aura, temos os nossos chakras, e a nossa aura tem a capacidade de se moldar de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos, quando eu tenho bons pensamentos, eu construo uma aura melhor. Quando eu tenho maus pensamentos, péssimas emoções, emoções desequilibradas, eu desequilibro a minha aura com base nisso, simplesmente. Agora, acontece uma outra coisa. Nós nos comunicamos com pessoas o tempo inteiro. E há uma lei, a nona lei da energia, que diz quando dois corpos se encontram, jamais serão os mesmos. Simples de ver, não é isso? Por quê? Porque quando você vê duas pessoas se encontrando, você acha que há apenas um contato físico. Mas há uma troca de energia, em que a lei do equilíbrio diz que quando duas pessoas se encontrarem, uma cederá a outra elementos para que as duas encontrem uma mesma faixa de equilíbrio. Então, perceba o seguinte, onde é que eu quero chegar? Primeiro, todos os dias, você tem contato com diversas pessoas. E você troca energia com elas. Uau, você deve estar pensando assim, então estou lascado, porque a partir de agora eu estou me ligando, eu estou tendo consciência de quantas pessoas eu tenho contato diariamente e são pessoas muito negativas. Então, eu troco a energia com elas e posso diminuir a minha força? Sim, pode acontecer. Mas esse não é o pior dos casos. Porque se fosse isso, então a gente não poderia se comunicar com ninguém, não poderia fazer amizade com ninguém, não poderia viver a vida com ninguém, porque nós nos tornaremos pessoas completamente isoladas do mundo com a ideia de que desta forma não trocaríamos energia. É errado, porque você precisa viver a sociedade. Agora, qual é o grande problema nessa história? O problema é nos envolvermos com a situação do outro. O problema é tomarmos para nós a dor e o sofrimento do outro. Então, essa pessoa que você conhece no seu trabalho, que é muito negativa, deixa ela ser negativa do jeito dela. Fique cinco minutos com ela e se afaste. Não convide ela para jantar junto. Não convide essa pessoa para ser o padrinho do seu filho. Não convide essa pessoa para ser seu amigo de diversão. As pessoas negativas, você tem que respeitá-las e amá-las. Contudo, elas decidiram ser como são. Se você as considera negativas e se você acha que os seus atos não são legais para a sua energia, simplesmente coloque um limite entre você e elas. Simplesmente dedique os minutos necessários para uma interação saudável. Nada mais do que isso. Agora, o grande ponto, o grande problema é quando você começa a julgar e todo mundo julga. Embora é uma passagem bíblica que nos alerta da importância de não julgarmos, quando você julga, você troca energia. Quando você diz, nossa, olha o filho do vizinho, ele está usando droga, onde se viu? Quando você está julgando, por mais que a atitude do outro seja condenável, entre aspas, você está entrando na energia do outro. Pesquisas científicas recentes revelam que não há como você desejar ou pensar uma coisa de alguém sem antes desejar e pensar de si próprio. Então, quando você está achando o absurdo que o outro faz, essa emoção negativa, de espanto, de atenção que você dá em relação ao outro, está passando por você primeiro. E é por isso que o não julgar é a ferramenta essencial da autodefesa psíquica e proteção espiritual. Portanto, quando você vê alguém fazendo um erro, respeite o tempo dele. Quando você entender que uma pessoa da sua família está agindo por um caminho errado, respeite o tempo dela. Realmente, tome o cuidado de nunca dar o peixe. Se você puder e tiver a oportunidade e a pessoa quiser, ensine a pescar. Se a pessoa quiser, respeite o livre-arbítrio dela, porque daqui a pouco ela precisa aprender de um jeito diferente. Não é porque você sabe o caminho certo para aquela pessoa que você tem que falar, porque o caminho certo é o que você acha que é o caminho certo. Então, muitas vezes, quando chegamos ao final da tarde, no sofá de casa e não temos força para fazer nenhuma atividade, além daquelas que realizamos no nosso dia de trabalho normal, é porque nós perdemos tanto tempo julgando e determinando se a pessoa do seu lado fez certo ou não fez, sofrendo com a emoção dos outros, sofrendo com as emoções que nós vemos nos noticiários, lemos nos livros, nos jornais ou ouvimos no rádio. Esse aí é um grande erro. Quando as situações ruins vêm para você, se elas passarem por dentro de você, elas te enfraquecem, porque elas mudam o que você pensa e sente, diminui o seu nível de alegria e gratidão pela vida e o seu campo áurico se retrai. Quando a sua aura se retrai, a sua proteção espiritual cai. Então, não adianta você querer sustentar uma proteção espiritual com base em amuletos, patuás, tratamentos com ervas e tudo mais. Todos esses elementos adicionais vão ajudar você a construir um campo de energia e uma aura mais forte. E são bons, eu não disse que eles não servem. Mas não adianta você transferir a responsabilidade da proteção espiritual para um pai de santo que faz uma oferenda para proteger a sua energia, para um especialista em radiestesia que vai trabalhar a sua energia num gráfico, para uma pessoa que faz a apometria limpar a sua energia, ou para um reikiano te energizar numa sessão comum. Não adianta você transferir a sua responsabilidade para uma outra pessoa. Todas essas atitudes, todas essas práticas podem lhe ajudar. Mas você é 100% responsável pela sua energia, você é 100% responsável pela sua autodefesa psíquica e pela sua proteção espiritual. Se você estiver chegando em casa todos os dias completamente sem energia, para cinco minutos, faz uma oração, contempla o seu amor pela vida, agradece a Deus por tudo, faz uma análise se você anda julgando muitos outros, porque é aí que você perde a energia. Tá certo? Um grande abraço, espero que você tenha realmente refletido sobre algumas coisas e perceba que é muito mais simples do que parece. Mas precisa atenção, precisa comprometimento e dedicação. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho